Meus queridos irmãos, no vídeo de hoje, nós compartilharemos uma nova mensagem da Santíssima Virgem Maria, para a Luz de Maria de Bonila, no dia 8 de maio de 2023. É muito importante que continuem compartilhando as mensagens do céu com seus familiares e amigos, para que não sejam pegos desprevenidos. Segue agora a mensagem da Santíssima Virgem Maria. Amados filhos do meu Imaculado Coração, com o meu amor, eu os abençoo para que o meu amor permaneça presente em cada um de vocês. Meus filhos se distinguem por serem amor em si mesmos, sendo e desejando o bem para seus irmãos. Neste mês em que dedicam de forma especial a esta mãe, e rezam o Santo Rosário, desejo que ofereçam no dia 13 de maio. Orem pelos meus filhos que não adoram o meu Divino Filho. Ofereçam o Santo Rosário por aqueles que invadem a vida dos meus filhos, e lhes incutem a pegar-se a práticas demoníacas, e a esquecer e negar o meu Divino Filho. Essas criaturas humanas serão severamente punidas. Vocês vivem em uma mudança constante. Os desastres naturais, ocorrem um após o outro, e vocês ainda não compreendem que esses são sinais e avisos que servem como lembrete para que se convertam. O que acontece neste momento na humanidade? Prevalece o esquecimento do meu Divino Filho, nega-se o que é divino e acredita-se que o que é bom é obra do homem, e tudo de ruim que acontece na vida do homem ou nas nações é culpa de Deus. A criatura humana é imprevisível, e mantém-se em um constante ir e vir, em busca do que acreditam ser mais seguro, mais correto, mas não possuem conhecimento da Palavra Divina, nem são espirituais, portanto lhes falta discernimento. Vão de um lugar para outro, tentando encontrar o que não encontrarão, até que se olhem a si mesmos e vejam o meu Divino Filho em tudo e em todos. A batalha contra o mal neste momento é contínua, e meus filhos são tentados muitas vezes sem reagir. Rezem, meus filhos, e mantenham-se como cumpridores da lei de Deus. Rezem, meus filhos, recebam a Sagrada Eucaristia, rezem e reparem. Rezem, meus filhos, e peçam a graça de sentir o amor da minha maternidade resistindo ao mal sem cair. Rezem, meus filhos, como parte do meu Exército Mariano, que combate com amor, com fé, com esperança e com caridade, unidos a São Miguel Arcanjo e às suas legiões celestiais, e ao meu amado Anjo da Paz. Eu cumpro o mandato divino de esmagar a Serpente Infernal e suas legiões. Rezem, meus filhos, os filhos do meu Divino Filho são meus filhos, eu os alerto sobre um corpo celeste que se aproxima da Terra. A fé é testada, e esta mãe os alerta a rezar com fé, esperança, e a segurança de que são protegidos pela mão divina. Estejam cientes de que em um sínodo incomum, receberão um sinal do céu, um presságio da proximidade do aviso. Sem temores, sejam criaturas do bem, seguros de que com fé, tudo é possível. Se vocês se mantiverem firmes na fé, aquilo que parecer impossível aos seus olhos, pode ser alcançado por meio da união da fé de cada um dos meus filhos, possibilitando a realização de grandes milagres. Ofereçam pelas muitas almas que vivem na escuridão, na ruína espiritual e na negação espiritual. Sejam amor para que o amor divino os inunde. Eu os guardo dentro do meu coração materno. Eu os abençoo e os chamo a serem porta-vozes deste meu chamado. Convido-os a invocar-me quando o perigo se aproxima, rezando Ave Maria. Refugiem-se no meu coração, creiçam no meu ventre e conheçam o meu divino Filho pela minha mão materna. Vossa Mãe Maria.